Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, sejam bem-vindos ao meu estúdio, e esta, como vocês já sabem, é a oitava edição do Prêmio Rabugento, com os melhores e piores filmes e séries do ano. E os concorrentes são site que toca música sem a gente pedir, gente que fica parada do lado esquerdo da escada rolante. Fanboy da Marvel, pisar descalço no cocô de cachorro, assistir a 3 horas de M. E o vencedor é... Oh meu Deus, assistir a 3 horas de M. Que surpresa, eu nunca poderia imaginar que isso poderia vencer. E por premiações ridiculamente chatas como essa, que eu criei o Prêmio Rabugento em 2014 pra evitar que você sofra calado e finalmente se divirta durante uma premiação. E eu prometo pra vocês que eu não vou fazer um vídeo com 3 horas de duração pra vocês sofrerem como eu sofri quando eu comentei o M 2021, uma das piores experiências da minha vida. E tem até vídeo no canal se você quiser conferir, mas eu não aconselho. Mas vamos ao que interessa, e se você concordar ou não concordar com a premiação, não deixe um comentário. Eu pretendo talvez, quem sabe, fazer vídeos comentando comentários. Uma coisa absolutamente inédita no Youtube brasileiro, ninguém nunca fez isso. Não sei, talvez depende da qualidade dos comentários que esse vídeo receber. Mas comenta, deixa like pra enganar o algoritmo do Youtube que não tem entregado vídeos que não tem like nem comentários. Ah, obviamente antes, se você não conhece o canal, você quer saber quais são as minhas credenciais pra fazer uma premiação tão importante quanto essa sozinho. Então eu vou te dar alguns números. Em 2021 eu assisti a 1.212 horas de conteúdo. Nesse ano eu bati o meu recorde. Gastei 635 horas, 26 dias inteiros, apenas pra assistir filmes. E foram 372 filmes diferentes, sendo que eu vi alguns mais de uma vez, na verdade o Dayplay 387 vezes, uma média de 1.1 filme por dia. Pra você ter uma ideia, 2021 foi o primeiro ano em que eu consegui assistir a todos os filmes, animações, documentários indicados ao Oscar. Todos. Assisti a filmes de 50 estúdios diferentes, e o principal estúdio foi a Warner Bros, 50 filmes. 18% era um drama, 13% comédia e 11% suspense. O diretor que dirigiu mais filmes que eu vi em 2021 foi Zack Snyder. Eu assisti ao Snyder Cut 3 vezes, assisti Army of the Dead, revi Batman vs Superman e Madrugada dos Mortos, e por curiosidade eu resolvi assistir a animação A Lenda dos Guardiões. Bem mais ou menos. O ator que eu mais assisti foi um ator que faz vozes, Freddy Tattachori, 10 séries e 3 filmes. A atriz foi Gillian Jacobs, com 3 séries e 3 filmes. Curiosamente, as séries também eram um trabalho de voz. A hora que eu mais assisto filmes é 3 horas da manhã. Já as séries eu assisto depois, entre 4 e 5 horas da manhã. Foram 576 horas em 319 séries de TV, uma média de 2.8 episódios por dia. E 66 dessas séries eram séries da Netflix. Depois vem Amazon Prime Video com 24 séries, e empatadas em terceiro lugar com 13 séries. Cada um vem a Apple TV+, HBO Max, Disney Plus e Hulu. 25% das séries eram dramáticas, 17% comédia e 8% policiais. A série que eu mais assisti nesse ano foi Fargo. Tirei o atraso. Gastei um dia, 5 horas e 40 minutos com Fargo. Isso porque eu ainda nem terminei a quarta e última temporada ainda. E aí, essas credenciais tão boas pra você? Quer saber como eu tenho todas essas informações, como eu registro isso tudo? Manda um comentário que eu te dou uma dica. E agora vamos ao que interessa, que eu prometi que esse vídeo não seria chato. Ah, é bom lembrar que eu não vou colocar na lista séries que não estrearam em 2021. Só valem séries de 2021. Momento que quebrou a perna dos fanboys. Era a Agatha o tempo todo e não o Mephisto. WandaVision. Momento por que raios a Marvel faz essas coisas. Trazer o Mercúrio da Fox pro MCU, quando na verdade ele era apenas o Ralph Bonner. WandaVision. Melhor personagem infantil que mata todo mundo. A boneca gigante no primeiro episódio de Round 6. Participação especial que não serve pra absolutamente nada. Don Sheddle em Falcão e o Soldado Invernal. Remake de animação que vende uma coisa e entrega outra completamente diferente. Os Mestres do Universo salvando Eternia. Cena mais violenta. A cena do trem em Invencível. Série que eu não tava com a menor vontade de assistir, mas eu fui obrigado a assistir por causa dos séries do mês e eu tava certo em não ter vontade de assistir. Cowboy Bebop. Melhor série que tem a música que os caras tocam na hora em que o Titanic tá afundando e ninguém percebeu a não ser a voz do além. Missa da Meia Noite. Melhor cena que me pegou de surpresa e que pode ser um spoiler pra quem ainda não assistiu, mas eu não ligo, pois a categoria spoiler inesperado faz parte do Prêmio Rabugento. O sacrifício de Riley Finn quando ele vai conversar com a Erin em um barquinho afastado da costa e explode em chamas, em Missa da Meia Noite. Essa me pegou de surpresa mesmo. Melhor série sobre problemas de gente branca. The White Lotus. Série de ficção científica mais devagar de todos os tempos. Invasion. Adaptação de série que não acreditou no próprio material de origem e inventou uma Estrela da Morte que não existia nos livros pra parecer mais interessante para o público. Foundation. Melhor cena de roubo de caminhão de salgadinhos. Reservation Dogs. Melhor piada em alguma série da Marvel. Nenhuma. Melhor reação de um personagem P da vida. Armond dando uma cagada literal na mala de um dos hóspedes mais malas do hotel. The White Lotus. Pior versão americana de uma série inglesa. Ghosts. Pior série que veio substituir Game of Thrones, mas que parece mais uma série de super-herói da CW, só que com muito mais dinheiro. A roda do tempo. Série de ficção científica que, mesmo com muito dinheiro, parece ser da CW. The Nevers. Melhor abertura de série. Only Murders in the Building. Melhor versão de detetives do prédio azul com idosos. Only Murders in the Building. Melhor amarração de final de temporada. Loki em uma linha de tempo diferente. Loki. Melhor episódio quase sem diálogo. O garoto do 6B. Only Murders in the Building. Série que me deixou grilado. Kevin can fuck himself. Pior maquiagem de idoso. A missa da meia noite. Pior casal na friendzone. Moraine e Len. A roda do tempo. Melhor casal. O Falcão e o Soldado Invernal. Pior Vingador. Gavião Arqueiro. Melhor pai. Clark. Superman and Lois. Pior pai. Kurt Caldwell. Dexter New Blood. Garotinho que eu gostaria de ter como filho. Max. Resident Alien. Adolescente que eu dava um peteleco na orelha se fosse minha filha. Olivia. The White Lotus. Garotinho mais fofo. Gus. Sweet Tooth. Melhor vilão. Chucky. Melhor canção. Corn Pudding. Smigadon. Série diferentona que vale conhecer. We Are Lady Parts. Melhor plot twist. O Omni-Man é o vilão. Invencível. Melhor anime escolhido por uma pessoa que não assiste anime, tanto que fala anime e não anime. Star Wars Visions. Melhor minissérie que ninguém assistiu. The Underground Railroad. Melhor comédia que tem tons dramáticos que ninguém assistiu. Kevin can fuck himself. Melhor comédia comédia que ninguém assistiu. Star Struck. Pior comédia comédia que ninguém assistiu. Meu Pai e outros vexames. Melhor animação infantil que ninguém assistiu. Kid Cosmic. Pior animação. Modok. Melhor animação. Arkane. Melhor série adolescente. Reservation Dogs. Melhor série adaptada de um livro que não tem nada a ver com o livro. The Mosquito Coast. Melhor musical. Smigadon. Melhor série da Marvel. Loki. Melhor comédia. Resident Alien. Melhor reality show. Clarkson's Farm. Melhor episódio piloto. Yellow Jackets. Episódio mais tenso. Covenant. Quinto episódio da primeira temporada de Dan. Melhor episódio. Moments of Silence. Segundo episódio da primeira temporada de The Premise. Melhor série de terror brasileira que passou no SBT. Exterminadores do Além. A série. Melhor episódio de uma série de terror brasileira. O quinto episódio de Exterminadores do Além. A série. Melhor estreia de um ator. Eu em Exterminadores do Além. A série. Episódio 5 que vocês podem assistir no YouTube. Melhor personagem que usa meia de cores diferentes e ninguém reparou. O meu em Exterminadores do Além. A série. Melhor discurso antes de morrer. O meu em Exterminadores do Além. A série. Melhor ator de comédia. Alan Tudyk. Resident Alien. Melhor atriz de comédia. Que é metade drama. Annie Murphy. Kevin can fuck himself. Atriz que tem uma voz que me irrita muito. Selena Gomez. Only Murders in the Building. Melhor atriz subestimada. Alexandra Daddario. The White Lotus. Melhor ator. Murray Bartlett. The White Lotus. Melhor série de terror. Damn. Melhor minissérie. The White Lotus. E a melhor série que estreou em 2021. Yellow Jackets. Pela primeira vez no Prêmio Rabugento eu vou fazer um pequeno intervalo para homenagear alguns personagens que surgiram para aquecer os nossos corações, mas que foram levados em 2021. Melhor atriz de terror à Amém. Amém. Agora vamos entrar na categoria filmes. Melhor comportamento de um personagem em um hospital, o russo em anônimo. Melhor filme que se transforma no pior filme no meio, a escavação. Melhor piada em algum filme da Marvel, nenhuma. Comercial mais caro de Vespa de todos os tempos, Luca. Pior maquiagem para envelhecer atores, Matrix Resurrections. Melhor fanservice, Três Homens-Aranha em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Pior plot twist, O Final de Tempo. Melhor plot twist, a cena da cabeça cortada em O Cavaleiro Verde. Comédia menos engraçada do ano, Esquadrão Trovão. Melhor porrada na cara, a porrada que o Godzilla dá na cara do Godzilla em Godzilla vs Kong. Melhor cena de luta, Godzilla vs Kong vs Mecha-Godzilla. Criança mais irritante, Mimi em Psycho Gorman. Pior adaptação de título no Brasil, Caminhos da Memória. Melhor monstro gigante que poderia destruir cidades e que tem poderes pra controlar mentes que não faz muito mais do que isso, Starro ou Esquadrão Suicida. Melhor filme com Pokémons, Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis. Melhor versão de O Diabo Veste Prada, Cruella. Filme de lobisomem divertidinho que ninguém viu, Um Lobo Entre Nós. Melhor versão live action de Detona Ralph, Free Guy. Objeto que parece que vai servir pra alguma coisa, mas parece que não serve pra nada. A lança do dardo em O Esquadrão Suicida. Melhor soft reboot de Piratas do Caribe, Jungle Cruise. Continuação de um clássico que flopou maravilhosamente, Matrix Resurrections. Filme de super herói mais chato do ano, Eternos. Adaptação mais fiel de um livro, Duna. Morte mais inesperada, Capitão Boomerang ou Esquadrão Suicida. Melhor filme do Rodrigo Santoro, Sete Prisioneiros. Pior filme de super herói do ano, Venom Carnificina. Melhor filme com personagem feminina que chuta bundas, mas com enredo absurdamente genérico e que ninguém viu, Kate. Melhor filme com personagem feminina que chuta bundas, mas com enredo absurdamente genérico que ninguém se importou, Jout. Melhor filme com personagem feminina que chuta bundas, mas com enredo absurdamente genérico e ignorado completamente, A Profissional. Melhor filme com personagem feminina que chuta bundas, mas com enredo absurdamente genérico, só que a da Netflix, Gunpowder Milkshake. Melhor filme com personagem feminina que chuta bundas, mas com enredo absurdamente genérico, só que da Marvel, Viúva Negra. Melhor filme que ninguém viu, The Card Counter. Melhor versão dos pobres de Highlander com Tenet, Infinity. Melhor continuação de um filme que ninguém pediu que conta praticamente as mesmas piadas do original, só que com bem menos graça, e que diz que está em Nova York, mas que não está em Nova York, Um Príncipe em Nova York 2. Melhor filme que ganhou Cannes e que eu não entendi até agora porque ganhou Cannes, Titânia. Filme mais brega da Netflix, Milagre Azul. O filme mais chato que deve concorrer ao Oscar, mas que ninguém pode falar que é chato, pois tem o Benedict Cumberbatch no papel principal, Ataque dos Cães. Filme que não vale nem a metade do que gastaram com ele, Alerta Vermelho. Melhor boneca que canta, Anette em Anette. Melhor cena pós-créditos, Porno Amador, por essa você não esperava. Pior cena pós-créditos, Gatrix em Matrix Resurrections. Melhor astro de Hollywood fazendo papel de segunda linha para pagar as contas, Nicolas Cage. Melhor filme que explode as bolas do Nicolas Cage, Prisoners of the Ghost Land. Melhor filme do Nicolas Cage, Piggy. Melhor filme do Ryan Reynolds, Free Guy assumindo o controle. Melhor filme do The Rock que você nem sabia que tinha o The Rock nele, Free Guy assumindo o controle. Maior furo de roteiro, A Guerra do Amanhã. Os caras conseguem viajar no tempo, voltar trinta anos para avisar que dali a trinta anos vai acontecer uma invasão alienígena. Aí eles convocam as pessoas para a guerra. Em vez de convocar o povo do passado e treinar eles para chegarem no futuro completamente preparados, eles não treinam ninguém, mandam todo mundo despreparado, morre todo mundo. Não era mais negócio treinar essas pessoas durante os trinta anos antes da invasão acontecer, para que quando acontecesse as pessoas estarem mais preparadas para a guerra. E o filme diz que eles só convocam pessoas que estarão mortas no futuro, para não criar nenhum paradoxo temporal. Mas o filme diz que 99% da população já morreu, e aí lá no futuro eles já criaram uma toxina que mata os alienígenas machos. Por que eles não usam para eliminar todos os alienígenas machos? Oh, filme cheio de furo de roteiro. E oh, tem muito mais furo que esses, eu só não vou continuar falando aqui, se não eu só vou falar disso nesse vídeo. Melhor filme que tem uma quantidade absurda de furos de roteiro, mas que é divertido mesmo assim, A Guerra do Amanhã. Melhor trailer que não entregou o melhor filme, Last Night in Soho. Melhor reboot de carreira, James Gunn ou Esquadrão Suicida. Melhor cena de ação, a cena da delegacia em Maligno. Melhor cena de ação no ônibus, Anônimo. Melhor filme de ação que não tem ação, Piggy. Melhor filme de ação, Anônimo. Melhor filme que mostra o fiofó do Tom Holland, Cherie. Melhor animação, The Mitchells vs The Machine. Melhor filme de super-herói que os fãs pediram e receberam, Liga da Justiça de Zack Snyder. Melhor filme de super-herói, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Melhor ator coadjuvante, William Dafoe, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Melhor atriz coadjuvante, Ariana Grande, Não Olhe Pra Cima. Melhor ator, Nicolas Cage, Piggy. Melhor atriz, Megan Fox, Tio Death. Melhor filme de terror, Bloody Hell. Melhor comédia, O Despacho Francês. Melhor musical, West Side Story. Melhor diretor, Steven Spielberg, West Side Story. Filme que eu mais gostei boa parte do ano, mas que foi desbancado aos quarenta e cinco minutos do segundo tempo, O Cavaleiro Verde. Filme que vai ganhar tudo no Oscar, West Side Story. Filme que não vai ganhar nada no Oscar, Casa Gucci. Filme que falou mais com brasileiros do que qualquer outro filme no ano, Não Olhe Pra Cima. Pior filme de longe, mas de muito longe, filme muito ruim, pelo amor de Deus, como fizeram um filme tão ruim, nem é o pior filme do ano, é o pior filme do século, Os Salafrários. Melhor filme de 2021, West Side Story. E assim termina o Prêmio Rabugento, eu espero que você tenha conseguido se divertir um pouco e eu espero ter conseguido pelo menos o seu like. Faltou algum filme ou série, faltou alguma categoria, deixe um comentário com as suas sugestões pro ano que vem pra eu colocar no próximo Prêmio Rabugento. E me sigam no Instagram, arroba nerd rabugento, eu vou mandar umas perguntas lá que eu pretendo responder aqui no Youtube, eu quero integrar mais o canal com o Instagram. E se tornem membros do Clube dos Rabugentos, tem várias vantagens, uma delas é que os membros do Clube dos Rabugentos assistiram a este vídeo antes de vocês. Um grande abraço, feliz 2022 pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.